Música Fui convidada pela Delibre, um órgão aqui, né? A divisão que acompanha a licenciatura da Universidade da Progrado Então esse primeiro contato que a gente buscou manter com vocês Tem o objetivo de apresentar para vocês o curso Isso poderia ser feito em um ambiente virtual também Mas nós escolhemos fazer aqui de forma presencial Sim, a gente viu que tem muitas inscrições de todas as áreas, de todas as profissões Então vai ser muito legal fazer essa prova E para a gente compartilhar mesmo essa nossa experiência lá no campo de lagarto Sou o Otávio Alvo Campos de Lagarto também E o departamento de fisioterapia E o Otávio Madera acho que já falou, né? Sou muito pequeno grupo Nesse momento eu vou voltar, vou afastar, vou curar E atualmente eu trabalho no campo de setembro, né? Recebi o competido da Delibre para colaborar com os outros, né? Quando a gente teve acesso aos dados macro da Universidade E vimos que nós temos uma taxa de sucesso muito baixa E que isso pode resultar em uma consequência danosa para nós, né? Não só na situação dos recursos que a gente tem perdido por conta dessa taxa baixa O momento de salvação entre vocês Então solicito o psicológico Para que a gente possa também estar trazendo questões da curiosidade dos professores Para ajudar São as duas metodologias mais utilizadas E pensar a partir dessa temática O que nós vamos procurar 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 Obrigado.